É o azul do Rio Grande, te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me gobo roxo. Aqui ao meu lado é o Luiz Carlos Paraguaçu, que é diretor de uma rede de concessionárias da IVECO aqui no Rio Grande do Sul, né? Que mais uma vez também está presente aqui na TranspoSul. É quase uma obrigação de quem é concessionário de caminhões participar desses eventos, que tem uma importância muito grande e tem muito peso dentro do mercado no Rio Grande do Sul. E qual é a expectativa da IVECO aqui no Rio Grande do Sul? A IVECO vem crescendo tanto em qualidade como em números absolutos, é muito importante. E a própria Bivel tem hoje cinco concessionárias no Rio Grande do Sul, com possibilidade de crescimento para mais duas dentro dos próximos dois anos. E qual é a importância da TranspoSul para a IVECO hoje? É uma importância máxima, porque na verdade nós estamos no meio, circulando no meio do empresariado do ramo, que são os grandes e fortes compradores nossos. E esse relacionamento, não só comercial, mas amistoso com esse pessoal, vem de muitos anos. Então esse casamento, essa simbiose, vem sendo formada por muitos anos. E nós sempre, mesmo em outras ocasiões, a IVECO faz questão de participar. Paraguaçu, a TranspoSul também é um evento que traz muitos lançamentos, inclusive estes tralhes da IVECO, que é um caminhão extra pesado, e que a IVECO traz também como uma grande promessa de mercado. Esse caminhão, ele praticamente ainda está no mercado há dois meses, essa nova versão. É um produto extra pesado que embarca a mais moderna tecnologia disponível pela IVECO no mundo, inclusive com features, com avanços tão fantásticos que estão sendo aplicados, embora patenteados no Brasil, aplicados em todas as fábricas da IVECO. Então eu acho que nós conseguimos, com esse produto, atingir um patamar nunca alcançado. Tanto é que as vendas desse produto têm se demonstrado muito fortes e têm sido muito bem aceito pelo mercado. É a grande aposta da IVECO? É, a IVECO tem grandes apostas porque ela lança dois produtos a cada dois anos nos últimos tempos. Então ela está dentro de uma linha toda de modernidade. Claro que dentro do extra pesado, isso é uma grande aposta da IVECO. E qual a principal característica deste caminhão? É um caminhão extra pesado, com uma tecnologia embarcada muito grande. Ele tem uma dirigibilidade fantástica, isso é a mesma coisa que dirigir um automóvel. A única coisa que muda, se tu fosse dirigir esse caminhão para o teu carro, é que ele tem um tamanho maior, e aí complica, mas em termos de conforto, direção macia, freio, embreagem extremamente leve, essa é o que há de mais moderno em termos de tecnologia hoje no mundo, estão aplicados nesses produtos. Outro lançamento para a IVECO máximo, né? Qual é a característica deste carro? Esse é um veículo que lançamos agora, a IVECO lançou este mês. Isso é um produto com freio a ar, com uma capacidade de carga acima do que é normal no mercado, e nós temos uma expectativa também que ele atenda nesse segmento de veículos leves. É uma gama muito grande, um veículo muito próprio para entrega, é um veículo que tem competidores fortes, mas ele vem com uma modernidade muito grande, e com isso, com uma capacidade de carga maior, com freio a ar, eu acho que nós estamos vindo de encontro com o que o mercado quer. Uma expectativa de vendas? Ah, esse é um produto que nós não, nós tínhamos um produto que não era tão adequado, é um dos maiores segmentos que existe no Brasil, com 36% do mercado, nós temos uma expectativa muito forte de vendas desse produto. Ok, obrigada para gostar. Obrigado a você. Aqui ao meu lado está o presidente do SEDSERV, José Carlos Silvano. O SEDSERV realmente é uma entidade, o Sindicato dos Transportes aqui do Rio Grande do Sul, que se preocupa muito com o setor e realizou a Transpossu mais uma vez para mostrar a pujança e o objetivo deste evento, como é para o setor hoje do Rio Grande do Sul, que realmente move a economia hoje. É uma grande feira e congresso. Aqui nós temos representados todos os players que compõem a cadeia de logística e transportes no Rio Grande do Sul. Teremos uma excelente feira com mais de 100 expositores, patrocinadores, apoiadores, empresas de marcas mundiais que temos aqui representadas. Nesta edição da 12ª Transpossu estaremos enfocando o tema sustentabilidade nos transportes, estaremos tratando aqui sobre novos combustíveis, novas motorizações, renovação de frota, treinamento para motoristas e todas as pessoas que estão envolvidas com atividade de transportes. Enfim, temos aqui uma excelente feira, um excelente congresso, nesta que é a maior feira de logística e transporte de toda a região sul do país, envolvendo todo o país e o Mercosul. Lideranças do setor de transportes estarão presentes aqui conosco, nesta feira e congresso de transportes e logística do Rio Grande do Sul. E qual é o objetivo do Sete Cergs agora ao longo deste 2010? O Sete Cergs tem representatividade em todo o estado do Rio Grande do Sul. É o segundo sindicato de empresas de transportes do país. Nós representamos mais de 7 mil empresas transportadoras no estado, temos 230 mil caminhões circulando nas nossas rodovias, temos um contingente de 500 a 600 mil pessoas trabalhando nas operações de logística e transportes e o Sete Cergs continuará promovendo ações de intercâmbio, de convergência de toda a cadeia de logística e transportes, como é, por exemplo, esta feira e congresso, a 12ª TranspoSul, que é um momento de convergência, de aglutinação, onde nós demonstramos a melhor imagem que o setor de transportes pode ter, neste ano, e focando a sustentabilidade nos transportes. Ok, obrigada Silvana pela sua participação aqui no Opinião Livre, sucesso para mais uma TranspoSul. Obrigado mais uma vez ao programa Opinião Livre e a todos os espectadores. Muito obrigado.